Meu Amor Meu Amor Completamente arrependido, meu amor, volta pra mim Sei que errei, te magoei Mas eu te peço uma chance, só mais uma vez Se tu voltar pra mim, vou te fazer feliz Esqueça tudo de errado que eu te fiz Meu Amor Sinto falta de você Lembro dos momentos que a gente passou Momentos tão felizes, momentos tão marcantes Ficou na lembrança, amor Eu era feliz e não sabia Joguei fora toda a minha alegria Me dá mais uma chance de ter o seu amor Amor, amor, amor E pra cantar de um jeito bem especial Valquíria Santos Oi, menino, que delícia Vamos cantar O dia passa A noite chega E eu sozinha em nossa cama Não consigo dormir Sinto tua falta E tu me apavora Completamente arrependido, amor Volta pra mim Sei que errei Te magoei Mas eu te peço uma chance, só mais uma vez Se tu voltar pra mim, vou te fazer feliz Esqueça tudo de errado que eu te fiz Meu Amor Sinto falta de você Lembro dos momentos que a gente passou Momentos tão felizes, momentos tão marcantes Ficou na lembrança, amor Eu era feliz e não sabia Joguei fora toda a minha alegria Me dá mais uma chance de ter o seu amor Amor, amor, amor Sinto falta de você Lembro dos momentos que a gente passou Momentos tão felizes, momentos tão marcantes Ficou na lembrança, amor Eu era feliz e não sabia Joguei fora toda a minha alegria Me dá mais uma chance de ter o seu amor Amor, amor, amor Sinto falta de você Amor, amor, amor Sinto falta de você Ficou na lembrança, amor, amor Amor A underscore Obrigado.